Parar na primeira vaga Só que não tinha parado exatamente aqui Tinha parado lá no final E eu vi uma mulher saindo e parei aqui Gente, começando o vlog de hoje Essa semana eu estou de noite E eu fui dormir Três e meia da manhã Acordei às onze Era para ter acordado mais tarde E dormindo mais tarde Mas eu não consegui Esse primeiro dia eu sofro bastante Da troca De turno Estou esperando o Lenara sair do serviço Eu preciso ir na prefeitura E preciso também ir no Shimamura Que é uma loja de roupa Ver calça para o Lenara E vocês vão com nós Vamos para casa agora Acabou de chegar Está comendo agora E eu preciso da Dá não Eu falei preciso dar um talento Mas eu preciso trocar de óculos Gente, urgente Acabei de ver com a Lenara aqui Confirmar quanto tempo faz Faz oito anos que eu estou com esses óculos E chega uma hora de trocar já Não por não enxergar Mas está tudo riscado a lente aqui Vai ter que trocar Do Shimamura, gente De onde eu peguei a vaga? Está aqui, gente Na boca Vamos lá, vamos entrar Vamos ver se nós achamos calças na promoção Pra Lenara O que você contou? Que as minhas calças rasgou na fábrica Quase fiquei do lado Ela rasgou calça na fábrica, gente O mal de ser gordinho é isso? Nós vai achar hoje Vem ter fé Olha a promoção aqui, gente Tem carçola Carçola na promoção E uns crocket Não é do crocket É o crocket genérico, né? Mas 590 N, gente Vamos ser sincero É muito barato, né? Eu gostei desse É muito barato Tem umas sacolinhas E tudo com o tais Esse desivinho aqui Olha, 50% O que você está vendo, Renan? Lentão É a promoção Gosta assim, ó Olha essa calcinha Não cabe em nada E cabe um celular ali dentro Oh, mas você vai vendo a parra? Que bonitinho Ela não consegue ver sua calça, né? Ela vai ver sapato Ela vai ver tudo, né? Nossa, mas esse sapato você está de ver, hein, Renan? Está feio Está feio Ah, mas eles têm uns gostos meio diferentes dos nossos, né? É, isso é verdade Isso aqui até que é mal menos Se não tivesse isso Olha esse Ah, esse está daorinha Não, e esse aqui, bonito? Meu Deus Não, esse aqui está Esse aqui Esse está Sapatichos E esse aqui? Meu Deus Esse aqui é daora Esse é lindo demais Chique E para cá O que tem aqui, gente? Mais chinelinha Botinhas de chuva Sapatinhos Minecraft Tênis É, chinelo, né? Minecraft E roupas de mulher, né? Essa parte todinha aqui Tênis Moia De chinelinho Airwalk R$890, gente Mercado, né? R$290 Barato Olha aí, bastante coisa na promoção E nada Começou vendo um calço Você gosta aqui, né? É assim, ó É tudo a promoção Eu gosto assim Mas vem aí Vai o que você acha, gente Essa parte aqui De homem Vamos dar uma olhada aqui Olha, camisetas da Edwin R$490 Barato O que é isso aqui? Toalha Cinto Não sei o que Coutira Cintos Camisetas Regatinha da Adidas R$890 O que tem mais pra cá? Mais pra cá Interessante Nossa, camiseta de anime R$900 Algumas coisas pra cá As camisas Cheguei Cheguei mesmo R$1290 O que tem mais pra cá? Vamos ver Nossa, e essa calça aqui, gente Super fashion Mas não é minha cara não Essas camisetas aqui Legal, né? Bem divertidas Essas camisetas E o que é isso aqui É uma promoção Isso aqui Esse verde Não gostei muito também Olha quanto que custa R$1290 O Bernardo está lá Procurando Olha que você compra E vem uma garrafinha É isso? Olha Que chique, né? Ele não está lá Procura, procura, procura Procura calça Procura calça Calça Calça, calça, calça Calça, calça Calça, calça Calça, calça Esse manequim japonês É assim Essas pernas Grossas Né? Por isso que é difícil Uma roupa pra brasileiro Aqui no Japão, gente É pra gordinha mesmo É difícil Mas é Até pra homem Quando não dá na cintura Não dá na perna É Vai ter esse nível aí mesmo Mas tem bastante roupa aqui, gente Dá pra perder um tempo Procurando calça aqui, hein? Meu Deus do céu Eu uso LL Meu Deus do céu Olha que linda Essa calça aqui, irmão Pra você trabalhar Essa aqui, ó Pra você trabalhar Aqui, a minha Igual essa Que rasgou Só que tem que ser maior, né? R$170,90 Essa calça É igual a sua, essa aqui? É igual a que rasgou Só que acho que R$170,00 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 Mas vamos levar essa aqui Prova-linda Super mega provador Tá? E eu achei essa camiseta Linda aqui, gente Tá? Dariel, gente Aqui, ó R$900,00 Olha que linda, gente A Rafa vai amar Vai combinar com o quarto dela Pode deixar aí Tá, deixa aí Eu vou ver se eu acho Alguma coisa bonita aqui Mas eu vou levar essa aqui Vamos aqui na prefeitura De Nishio Acabamos de sair lá Do Shimamura Compramos a calça Da Lenara E agora preciso resolver Algumas coisas aqui Na prefeitura Tá aqui Uma papelada Aqui pra resolver Vamos entrar aí Na prefeitura de Nishio Da nossa cidade aqui Chega junto aí, pessoal Resolvido o nosso problema aqui Agora estamos indo pra casa Por causa que daqui a pouco Nós temos que buscar o Nick E a Rafaela Tá chegando em casa também Vem, Nick Vem, Nick Papai, aqui, ó Vem, Nick Tudo bem, papai? Vem, papai Tudo bem? Vem Tira essa máscara Não tapou, não Tira então essa máscara, vai Isso Lindo Descabelada, gente Olha aqui Esse aqui foi o presente Que a Dona Tissa Deu pra Rafa E tá chegando Aniversário da Dona Tissa Que é a nossa tradutora E muita amiga nossa Eu vou levar esse daqui Olha esse cabelo, Rafa Eu tava brincando É um é Dona Tissa E aquele lá é seu Qual que é o da Rafa, N? É esse aqui? Um presente pra você Vai Abre lá Abre aí, Rafa Você gostou? Uma roupa Vai combinar com a sua joga de cama Você é seu pijama de verão O do Nico eu já coloquei pra lavar Meu Deus Completo, aí Não, é fora o travesseiro O travesseiro da Rafa Tá aqui Olha aqui Olha aqui também Olha isso daqui também O que que tem, Dariel? Ali é de bichero Tem mais uma no chão caída Outra caída aqui E tem essa daqui Que na parede Aí caiu E? E essa aqui? Senhor Obrigado Ele colocou a educação física no medicano É? Uhum Tudo isso? É os acontecimentos da escola, gente Minha 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 Minha